Uma mulher foi morta com um tiro no rosto na tarde dessa terça-feira em Presidente Olegário. O suspeito do crime, que foi registrado por volta das 16 horas, já foi identificado pela polícia. De acordo com informações da Polícia Militar, a mulher identificada como Renata Aparecida, de 35 anos, estava empurrando um carrinho de bebê com um filho. Quando o homem se aproximou em uma moto, conversou rapidamente com ela e efetuou quatro disparos de arma de fogo e fugiu do local. Um dos tiros atingiu o rosto da mulher. Ela chegou a ser socorrida por uma ambulância até o hospital municipal, mas não resistiu aos ferimentos. A criança foi amparada por populares. A Polícia Militar e a Polícia Civil estão em rastreamentos para localizar e prender o autor. Tra. E a polícia Militar portensem 400 miliros. A polícia Militar. Obrigado.